De volta com o TVC deste ano, zero quilômetro, cheirinho de novo, 1º de janeiro de 2024, estamos aqui ao vivo na sua TVCHD para levar a informação para você. Gente, em 2023 o número de carteiras de habilitação suspensas e caçadas em Mato Grosso do Sul teve uma redução em relação ao ano passado, mas a quantidade de suspensões ainda é alta e preocupa autoridades de segurança e fiscalização. Acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso. O trânsito de Três Lagoas é um dos mais movimentados do estado de Mato Grosso do Sul e o que preocupa é a ação de alguns motoristas. Pelas ruas e estradas, ultrapassagem com a faixa dupla, excedendo o limite de velocidade e até furando o sinal vermelho. Tudo o que o Código de Trânsito proíbe, como orienta o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana. A Polícia Militar em conjunto com o DIPTRAN, que é o órgão municipal de trânsito, fez em 2023 uma parceria, onde eles trabalham em conjunto, fazendo fiscalizações, blitz, treinamentos e instruções para poder realizar os policiamentos e fiscalização de trânsito, com o intuito de educar e orientar as pessoas no trânsito da via. Mesmo com as orientações das práticas corretas, 10.987 motoristas ficaram com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa e 657 tiveram a carteira cassada este ano no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar de Três Lagoas, as três principais infrações no trânsito são dirigir o veículo sem estar devidamente licenciado, dirigir o veículo sem carteira de habilitação e dirigir sem o uso de cinto de segurança. Uma redução nos números em relação ao 2022, que registrou 24.304 CNH suspensas e 668 cassadas, tendo como principais infrações disputa de corrida em via pública sem autorização, dirigir sobre o efeito de álcool e outras faltas graves. O motorista que tiver a carteira de habilitação suspensa deverá seguir algumas etapas para ter novamente o direito de dirigir, como explica o gestor de educação e segurança de trânsito do DETRAN de Mato Grosso do Sul e VAR Custódio. É importante deixarmos claro que, além do curso de reciclagem, além da prova que ele precisa realizar logo após o curso, o condutor precisa ficar atento que ele precisa cumprir o seu prazo de suspensão. Então, resumindo, são três requisitos que ele precisa cumprir. Cumprir o prazo determinado pela penalidade de suspensão, realizar o curso de reciclagem que pode ser presencial ou EAD, e logo após realizar uma avaliação de 30 questões no Departamento Estadual de Trânsito. Após cumprir desses três requisitos, ele poderá novamente dirigir. Após receber a notificação de suspensão pelos Correios ou pelo Diário Oficial da União do Estado, o motorista deve entregar a carteira de habilitação ao DETRAN. Depois de cumprir o prazo de suspensão, poderá iniciar o curso de reciclagem, presencialmente no Centro de Formação de Condutores ou pelo site detran.ms.gov.br, na opção Reciclagem EAD.